Música Começou a função pública Banco Central no Ministério de Finanças, terça-semana, né, há o encontro onde identifica o foco no seu processo de pagamento do funcionário público Tamba durante, desconfie o funcionário público balão mateona, mas o pagamento continua lá no mostro do funcionário público balão, retém o pagamento dobro Durante, nós temos problemas de pagamento para funcionários matemática, pagamento duplicado para a EMA Nós temos que assegurar a eficácia do pagamento, evitar a situação que nós temos Também é uma comissão durante o serviço do Ministério de Finanças, onde já desenvolve interligação e daquê eficaz O de ralo pagamento e daquê lolós, liou-se fluxo, fluxo e daquê maka-ia Identifica erro, né, mas obriga a mim, estamos em comunicação com o Banco Central O de hoje, o de Ami Hamoto, partilha-se a informação, né O de hoje, o de identifica, né, o de Inebico, né, e aí, o de hoje, porque não é por cima O de hoje, porque não é por cima, porque não é por cima, porque não é por cima, porque não é por cima E não é por cima, porque não é por cima, porque não é por cima Tu e dado, suci Banco Central Timor-Leste Cada fulã Banco Central, hala o pagamento do funcionário público, Rio Natnul, Recina Santina de Jesus, Tomás Soares, GmN